olha aí empresário shorts jeans com lycra que saíram hoje viu muito lindo esses modelos olha belíssimos modelos vai observando aí você tem que fazer um investimento iniciar um campo de venda de roupa especificamente jeans shorts jeans é o canal é um ano todo a gente fabricando e está enviando para todo o brasil short jeans de qualidade dois estados ditam a regra da moda são paulo e fortaleza mas são paulo não tem cultura de ornamentar um short jeans somente fortaleza certo manda mensagem para mim que eu mando para você as fotos desta linda coleção você não encontra em nenhum lugar do brasil uma jardineira dessa bem delicada detalhes impecáveis olha aí short saia e shorts jeans você faz um investimento iniciar seu negócio a gente vai fornecer para você mercadoria um ano inteiro compra logo cinco peças da grade aí alguns numerações tem 34 ao 44 e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal